Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer aqui para vocês uma experiência um pouco diferente. É um quadro pequeno, ele é 20x20, tá? Esse quadro aqui, o outro que está aqui é só para dar o apoio. E eu vou fazer um vaso com violetas, só que eu vou fazer um vaso com violetas na tinta acrílica. E eu vou deixar ele também bem solto, tá? Bem envelhecido e numa levada com um pouco de espátula, com um pouco de pincel, enfim. Vocês vão ver ao longo do vídeo. E para começar, eu vou pegando aqui, ó, puro, tá? Tinta pura acrílica amarelo Napoli. E, ó, vou começar a investir aqui no fundo. Ah, professor, eu não estou conseguindo ver o risco direito. Relaxa. Depois eu vou postar aqui no canal. Depois que o vídeo for ao ar e tal, depois eu posto na aba de comunidade. Não só o risco, eu já deixei pronto, né? Eu tirei uma foto antes, é que eu passei, eu dei uma clareada no risco para ficar legal. Primeiro para eu pintar aqui, para não ter problema de misturar a tinta na emenda aí do risco. E aí, eu tirei uma foto antes, depois que eu postar o vídeo, uns dois ou três dias depois. Fiquem de olho lá na aba comunidade, que eu vou postar lá a foto do quadro pronto. E também a foto do risco, como eu fiz no último quadro que o professor Marcos Venele fez aqui. Que foi o quadro das tulipas, que ficou sensacional. Quem não viu tulipas laranjas, dá uma olhadinha. Ó, estou jogando aqui, eu nem estou falando muito, né, qual tinta eu estou usando, porque é o amarelo de Cadmo, ou, perdão, o amarelo Napoli. Estou jogando só ele aqui, e não estou usando nada, 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 nada. Não estou usando nenhum tipo de diluente, água, nada. Por quê? Porque eu quero que esse fundo seque rápido, entendeu? Aí vocês vão entender, depois vão entrar outros elementos aqui também. Aí vocês vão entender por que o professor quis deixar que o fundo secasse rápido aqui. Ó, aqui eu estou fazendo o recorte, então esse recorte que vocês estão vendo aqui, será das violetinhas. Aqui eu ainda estou só no amarelo Napoli, puro. E agora eu vou começar a misturar um pouco. Deixa eu ver que tinta que foi essa, que eu até esqueci o nome aqui, ó. Que é a Terra de Sena Natural. Misturei um pouquinho, que aqui eu vou dar uma, uma contra-luz aqui, que a luz vai estar vindo nesse sentido, tá? Só para informação técnica aí para vocês. E aqui eu já vou dando uma mescladinha, de leve, ó. Aqui também eu vou deixar um pouquinho, só aqui em volta, né, bem de leve. Não muito forte, vou aproveitando enquanto a tinta ainda está úmida. E ó, detalhe, aqui eu já vou na pincelada na horizontal. Vou dar uma limpada no pincel, que eu estou usando aqui. Ah, professor, que pincel é esse? É um pincel gasto, antigo. Galera, tranquila, só para fazer o fundo, então, de boassa. Boassa, ó, eu fico falando gíria, eu falei de boassa agora. Depois, na hora que eu vou traduzir para outros idiomas, aí o tradutor não reconhece o que eu falei. Aí eu tenho que ficar editando o vídeo. Eu tenho que começar a falar um português mais sofisticado, para, na hora que eu for editar o vídeo, ficar mais fácil para mim. Olha eu comentando das minhas mazelas aqui com vocês, né? Deixa eu escurecer um pouco mais aqui. Beleza. Aqui a base, onde vai estar o vaso. E daqui a pouco eu vou começar a dar uma envelhecida. Vocês vão ver que esse quadro aqui, ele tem um apelo visual muito bacana. É um quadro bem impressionista, mas o apelo visual dele é legal. Vocês vão, acho que vocês vão curtir aqui comigo. Ó, beleza. Fundo feito, daqui a pouco entra com luz. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse pincel de cena. Fica observando aí na palheta, eu vou colocar um pouco do amarelo indiano aqui. Vocês perceberam que eu passo longe do Marcos Veneli, né? O Marcos tudo bonitinho na palheta, o meu tudo bagunçado. Eu vou colocando as tintas conforme vai precisando. E aqui eu vou colocar Cris, não, é... Cris de pane, eu ia falar que Cris de pane, mas não é. É o Steel de Grainfad. E agora, ó, vou pegar a espátula, tá vendo? Vou misturar aqui o Steel com um pouquinho de amarelo indiano. Tá? Vou colocar mais Steel aqui. E eu vou vir aqui nas partes, ó. Eu vou fazer isso, ó. Vou começar a dar uma misturada. Vou pegar um pouco mais de indiano puro. Como se estivesse envelhecendo ali, ó. Bem, bem esticado, ó. Aqui também eu vou pegar um pouco do amarelo Nátoli. Por isso que eu só fiz o fundo, tá vendo? Eu falei que depois eu ia trabalhar as outras partes aqui. É isso daqui, ó, galera. Vou deixar o fundo manchado. Como se estivesse envelhecido. Depois vocês vão ver o efeito que vai dar essas manchas todas aqui. Por isso que eu não me preocupei tanto. Eu só fui jogando a tinta. Só preenchendo mesmo. E eu tô trabalhando enquanto ela ainda está úmida. Não posso fugir muito dos tons aqui, né? Porque como eu não usei nenhum artifício pra retardar a secagem, Daqui a pouquinho ela começa a secar. Eu quero deixar um fundo envelhecido pro apelo do quadro, né? Que são as violetas, ficarem bem legais depois. Vamos lá. Estamos limpando a espátula. Eu não tô deixando muito excesso de tinta, tá? Deixa eu acertar aqui. Caiu. Mudou. Geralmente no espatulado eu deixo bastante tinta sobrando. Nessa daqui não, tá? Eu tô só trabalhando mesmo com a espátula bem esticada. Aqui eu já vou escurecer um pouco mais, né? Porque é uma contraluz aqui nessa parte. Também eu tô misturando, como vocês podem ver, um pouco de terra de cena natural ali com o estilo de grampado. Tô fazendo as misturinhas aqui. Pra vocês irem acompanhando. Esticando bem a tinta. Ah, professor, eu poderia fazer esse fundo todo só com pincel? Olha, pode também, se você quiser. É que eu tô querendo dar um volume aqui diferente, né? Deixar bem rústico mesmo, bem manchado. Então, por isso que eu tô usando a espátula. Opa! Aqui eu tenho que preencher mais, ó. Eu tô deixando propositalmente marcado ali. Vou jogar um pouco de luz. Mas, ó, eu estico a tinta. Tá vendo? Diferente do espatulado que eu faço nos casarios. Nesse daqui eu tô esticando a tinta. Pra ela ficar justamente esticada na tela e só manchada mesmo, tá? Lembrando, isso daqui é só o fundo. Aqui vai mesmo dar toda a beleza aqui e tal. É o vaso com as violetas. Mas, tem que caprichar aqui no fundo também, né? Aqui eu vou fazer a base. Onde vai estar o vaso? Eu já vou com a espátula. Caramba, tá mexendo demais aqui. Vou com a espátula nesse sentido aqui, ó. Fazendo uma junção. Tô indo com a espátula aqui na horizontal. Agora eu vou jogar mais luz aqui na frente, né? É isso aí. Limpar a espátula com papel. Ah, eu tenho paninho. Pode ser paninho. Não tem problema nenhum. E aqui eu vou jogando, ó. Usando um pouco da criatividade aqui, ó. Com a espátula. Eu quero esse aspecto desgastado. Desgastado. Eu quero esse aspecto antigo na parte de trás. E a espátula me ajuda muito a dar esse efeito. Se eu for fazer esse efeito com o pincel, ia demorar mais, entendeu? Então, por isso que eu dei preferência pra espátula nesse momento aqui. E mesmo esticando ainda vai ficar um pouco de volume. Que também é legal, tá? Então, deixa eu vir aqui. E, lembrando, tô usando a tinta acrílica. Vou pegar mais amarelo na pele. Tô usando a tinta acrílica pura. Porque eu quero que ela seque rápido. Ah, outra coisa. Essa tinta aqui, antes que alguém me pergunte, é da Talento, tá? Tô usando o amarelo na pele. Detalhe, eu, tanto eu quanto o professor Marcos Veneli, nós não somos patrocinados por ninguém. Nem pela Corfix, nem pela Gato Preto, por ninguém. Nem pela Talento. Mas, assim, eu sempre mostro aqui os materiais que eu uso. Porque o pessoal, às vezes, pergunta, né? Ah, professor, que amarelo na pele que você tá usando? Qual a marca tal? Mas é só por isso, tá? Nós não somos patrocinados por ninguém. Aqui a gente faz o investimento. Do próprio bolso, pra poder fazer os vídeos aqui pra vocês. Vou escurecer um pouco mais aqui, ó. Por isso que eu tô sempre pedindo, né? Uma contrapartida. Eu falo, galera, se inscreva no canal. Chegou agora, tá conhecendo os professores. Pô, achou legal? Se inscreve, ativa o sininho. Que isso ajuda bastante a gente aqui no canal. E a gente ia progredir aqui no YouTube também. É um investimento nosso. Então, eu tô sempre pedindo uma força aí pro pessoal. Se puder se inscrever e ajudar compartilhando os nossos vídeos. Ficamos muito felizes com essa ajuda que vocês nos dão. Ó, escure... Desculpa. Engasguei, galera. Escureci mais aqui. E acho que o fundo ficou bem caprichado, né? Raspando a espátula, esticando bem. Aqui até ficou um voluminho, ó. Mas... Ficou de boa, né? Agora eu vou misturar. Misturar não. Vou pegar um pouco. Só do amarelo. Limpei a espátula. Só do amarelo. Napoli. E, ó. Vou dar uma clareada aqui. Ó que bacana. Da hora, né? Muito legal, né? Aí falei gíria de novo. Falei da hora. Da hora é gíria. Aí na hora que eu for traduzir. E dá problema. E alguém tá comemorando o gol, hein? Acho que tem alguém jogando futebol hoje. Vou jogar um pouco de amarelo indiano pra fazer a junção aqui também. Esticando pra ficar... Ó lá. Então ficou uma luz aqui, né? Discreta. E aqui mais escuro. Esse é o fundo que eu queria. Bem embelecido. Bem largado. E agora eu vou aproveitar esse embalo todo. Deixa eu limpar a espátula aqui. E eu vou começar a entrar com o pincel. Por isso que eu falei que vão ser várias técnicas aqui. Tudo ao mesmo tempo. E aí eu vou pegar também... O violeta permanente. Escuro. Vou colocar ele aqui. Agora vai começar uma pequena mistura aí. De tintas. Aproveitar essas tintas aqui da palheta. Vou colocar aqui o vermelho óxido também. Beleza? Vocês podem ver que são todas as cores aí meio que complementares, né? E aí eu vou começar a desenhar o vaso aqui ó. Peguei o violeta. Peguei um pouquinho do estilo. E eu vou começar... Aqui ó. Fazer uma sombra no vaso. Ó. Pincelada seca. Detalhe. Não tô... Molhando o pincel em lugar nenhum. Aqui também. Puxo pra cá. E aqui também. Vocês vão entender daqui a pouco o porquê desse formato aqui. Vou puxar um pouco mais. Pronto. Esse é o formato do vaso. Agora dentro dele. Eu vou começar trabalhando as nuances aí ó. Vou dar uma limpada no pincel. Vou aqui pegar... Misturar... O amarelo Napoli. O pincel ainda tava um pouco contaminado da minha outra mistura. Eu só tirei o excesso de tinta. Um pouco de terra de siena. E ó. Fundo um pouco ali. Fundindo com a outra parte. Mais escura. Jogo de novo escuro. Ó. Vou dar um pouco de... Estil. Ó como ele já vai surgindo ali. E você já vai... Vendo mais ou menos onde vai estar o ponto de interesse de luz ali né. Que vai ser bem aqui no meio. Onde vocês estão vendo aqui ó. Aqui é aquela... Parte de cima do vaso ó. Né. O vaso tem aquela dobrinha em cima. Nem sei se é dobra né. Que chama mais. Ó. Vocês já começam a perceber ali. Por enquanto eu tô com um pincel. Velhinho aqui. Daqui a pouco eu pego um outro pincel. Pra fazer uns arremates. Melhores aqui né. Por enquanto só tô dando formato. E contraste de luz de sombra. Mão estica e solta. Aqui faz a junção com a parte de baixo. Tá vendo galera. Por que que eu não usei nada. Imagina. Tudo isso daqui molhadão. Professor Veneli trabalha na tinta óleo. Beleza. Eu. Na acrílica. Eu me aproveito da secagem da acrílica. Entendeu. Depois eu vou jogar mais luz. Vou dar uns arremates finais. Depois. Tal. Mas por enquanto é isso aqui ó. Bem largado. Tá vendo. Tá vendo. Tá vendo. E aproveito e uso o pincel velhinho ó. Como uma espátula ó. E vou dando o formatinho do vaso. Esse é o lance de você fazer o trabalho mais. É despojado né. Um trabalho mais. Impressionista. Agora eu vou tirar esse pincel. Mais velhinho aqui de cena. E eu vou pegar um pincelzinho um pouco melhor. O pincel acabou de cair aqui no chão. Vou pegar um pincelzinho um pouco melhor. Pra fazer um arremate mais fino ó. Cerdas juntinhas. Vou misturar aqui de leve. Pra ir trabalhando um pouco mais o formato aqui ó. Só da luz. Onde vai tá a luz. Agora eu começo a trabalhar um pouquinho. Aproveitando ainda que a tinta tá. Tá molhada. Eu vou dando mais formato aqui ó. Então é tudo uma sequência né. Escurecer aqui. Que eu vou seguindo. Aqui eu vou fazer assim também. Depois vocês vão entender. Eu já tô deixando uma sombra aqui. Que é depois na hora que eu for fazer as violetinhas. Aqui também ó. Essa malandragem aqui eu aprendi com o Veneli tá. O Veneli é o meu grande mentor aí. Nos florais. Então aqui eu já vou deixando uma sombra. Que é onde as violetinhas vão tá. Projetando a sombra aí no vaso. Vamos lá. Limpei o pincel. Com que que você tá limpando o pincel professor? Só com. O papelzinho aqui tá. Ah mas eu uso o pano. Pode usar o pano. Não tem problema. Olha as pinceladas. Ó. Vai dando profundidade ó. Vou jogar um pouco de estilo aqui ó. Misturar um pouco de violeta. Tô com a mão bem leve tá galera. Vou jogar a parte mais escura aqui. Por hora tá ficando legal hein. Vou jogar uma ênfase aqui maior ó. Pra destacar a dobra do vaso. Tá vendo? Aquela dobrinha que eu falei que tem ali da cerâmica do vaso. Se alguém souber como chama essa dobra depois. Até comenta aí no vídeo. Porque o professor eu vou falar pra vocês. E o professor é meio ruimzinho pra decorar essas coisas. Ó. Tô limpando de novo o pincel. Vou mostrar aqui pra vocês tá. Agora eu vou pegar só o estilo. Vou vir aqui. Como se eu estivesse trabalhando com a espátula ó. Eu vou olhando agora. Agora eu vou olhando e vou fazendo alguns detalhes. Entendeu? Então assim não tem uma receita de bolo. Pra aquilo que é... Como vai ficar. Eu sei como vai ficar aproximadamente. Mas assim. Essas jogadas aqui ó. É puro sentimento. Eu olho e falo. Ah vou jogar. Vou jogar uma luz. Vou jogar uma sombra aqui. Enfim. É isso tá. A minha intenção é justamente isso. Trazer pra vocês essa experiência aqui ó. Bem largada. Bem despojada. Né. E mostrar que é fácil a gente trabalhar. Circunstancialmente fácil né. Trabalhar com a tinta acrílica. Também pra fazer esse tipo de tema. Ó. Jogar uma luz incerta aqui. Tá vendo? Como se fosse uma espátula. E pra isso ó. O pincel tem que estar com as cerdas juntinhas. Professor. Eu não tenho pincéis com as cerdas juntinhas. Galera. Faz o investimento. E providencia. Porque é fundamental. Pra fazer arremate nos florais. Os pincéis estarem assim com as cerdas juntinhas. Ah. E como que eu faço pra manter meus pincéis com as cerdas juntinhas. Assiste o nosso vídeo aqui no canal. Que eu ensino como a fazer a limpeza corretamente dos pincéis. A limpeza que eu e o professor Marcos Veneli. Fazemos habitualmente nos nossos materiais. Deixa eu dar mais uma alisada aqui. Eu vi a necessidade. Ó. Beleza hein. Então nós já fizemos esse fundo todo aqui. Numa levada só. Bem impressionista tal. Depois eu vou jogar mais um pouco de luz nesse cara. Agora eu vou esperar uns cinco minutinhos. Pra essa tinta aqui secar. De mais. Quase que por completo. Que aí eu já vou começar a trabalhar as violetinhas aí pra vocês. Vamos lá. Galera. Passados cinco minutos. Já deu uma secadinha aqui. Eu vou acrescentar um pouquinho mais violeta aqui ó. No cantinho ali. Agora. Do ladinho aqui. Eu vou colocar um pouco de magenta. Tá. Magenta com violeta. Beleza. E agora vai entrar um cara novo aqui ó. Vou colocar o Godezinho aqui no canto da palheta. E como eu mostro tudo pra vocês. Eu vou usar esse cara aqui ó. Medium acrílico. Lembrando. Eu não sou patrocinado. Nem eu. Nem o Marcos Vernelli. Por ninguém. Só que eu tenho que mostrar os materiais que eu uso. Esse médium acrílico. Eu fiz um teste antes com ele. Ele retarda a secagem da tinta acrílica. Por isso que eu não utilizei ele aqui. Porque eu quis que secasse o fundo né. Quis utilizar a tinta de uma vez. E agora detalhe. Eu vou colocar aqui um papelzinho. Poderia ser também um. Sei lá. Um paninho tá. Mas eu vou colocar um papel. Por quê? Na hora que eu coloco ó. Pincel normal que eu vou fazer o fundo aqui tá. Na hora que eu coloco aqui ó. Embebedou as cerdas do pincel. Se eu jogar direto. Ele dilui muito a tinta. Então eu tiro um pouco o excesso aqui. E aí eu vou misturar esses dois caras aqui ó. Magenta. Com violeta. Aí esse pouquinho que ficou no pincel. Desse médium. Ele já garante que eu trabalhe. É. E que a tinta não seque rápido. Muito rápido. Na verdade ela vai secar. Mas não muito rápido. Entendeu? E aqui eu vou fazer o seguinte ó. Eu vou chegar perto dessa borda aqui. Eu não vou. Me estender. Porque o arremate. Ao redor da borda eu vou fazer com outro pincel. Ó. Pego mais um pouquinho aqui. Tiro o excesso. E vou passando aqui ó. Tá. Aqui eu já vou fazendo assim ó. Você lembra que eu falei da. 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 Da sombra. Era mais ou menos isso. E aqui eu vou dando o formato. Que é onde vai tá a minha violetinha. Professor nesse borrão aí. Vai sair a violetinha. Ou se vai. Bora lá. Tenha fé com mais. Tenha fé é bom né. Olha o que que esse professor tá fazendo. Ó. E também. Deixar ela bem soltinha. Deixa eu jogar bastante. Esticar bastante aqui. Beleza. Agora eu vou tirar esse pincel de cena. E aí ó. O motoqueiro resolveu passar. Agora eu vou até mostrar pra vocês ó. Vou pegar aqui. Esse daqui ó. O Condor 441 número 12. Vou continuar aqui. Também o mesmo esqueminha. Vou continuar aqui. E aí eu já venho aqui ó. E faço isso ó. Já vou dando um formato. Nas pontas aqui. Que é onde eu vou fazer as violetas aqui ó. Tá vendo? Por isso que eu troquei de pincel. Aí com aquele outro pincel velhinho. Já não dava pra fazer isso. Aqui eu já começo a dar um formatinho. Tomar cuidado pra não ficar. Muito certinho né. Deixar ela mais. Espivetadinhas assim. E depois eu vou começar a jogar a luz. Aqui. Esticando. Passar um pouquinho do. Do nosso amigo aí. Solvente. Ou melhor médio. Aqui a pincelada. Onde eu falei que era a sombra ali né. Aqui as pinceladas invertidas. E dando formatinho. Por isso que eu falei pra vocês galera. Que esse quadro aqui. Tinha um apelo. Visual. Bem. Bem bacana. Bem forte. Aí vocês vão entender agora por quê. Que agora eu vou pegar. Deixar o pincel aqui lado. Pegar um pouco de branco. Pra eu começar a dar formato nessas violetinhas aí ó. Vou jogar o branco aqui. Agora eu vou trabalhar. Com o branco, magenta e. O violeta. Aí você vai falar assim. Mas vai manter o magenta professor? Porque se você jogar só o violeta permanente escuro com o branco. Não fica. Fica bonito. Fica. Mas fica uma cor meio. Assim. Ó. Molhei aqui. Tá vendo? Agora eu tô tirando até o excesso aqui. Tá? Quer ver? Eu vou chegar num tom aqui. Com magenta e com o branco. E com um pouco do violeta. Descentar mais violeta aqui. Ó. Agora eu tenho que deixar de uma forma. Deixa eu ver a primeira impressão aqui. Pra primeira pincelada. É isso aí. Aqui eu já vou dando pequenos formatos aqui ó. Vou simulando. As pinceladinhas ali da. Da violetinha. Pequenos formatinhos. Vou misturando esses carinhas aqui. Posso variar um pouquinho. Posso fazer algumas mais. Algumas mais. É. Puxadas. Pro tom magenta. Outras nem tanto. O importante é isso aqui ó. Formatinho ó. Tá vendo? E estica a tinta ó. Ah. Depois vem luz aqui em cima. Óbvio. Vem sim. E eu vou fazendo já. Estruturando as coisas aqui ó. Umas pinceladinhas. Mais largadas aqui embaixo. Mais pra cá. Umas mais escuras. Outras. Mais claras. Coloquei ali uma sombra. Agora é. Isso daqui que eu tô fazendo é um pouquinho de treino tá. E não pense que eu sou expert nisso não viu. Eu andei dando uma treinadinha. Numa telinha. Pra eu poder fazer aqui pra vocês. Por isso que eu falei que ia ser bem impressionista tal. Não são tão detalhadas. Mas é pra dar um apelo. Visual bacana no quadro. Por isso que eu falei pra vocês que dava um apelo bem legal. Algumas por baixo aqui ó. A sombra ali fazendo efeito. Tá vendo? Aqui outras. E aí eu vou. Desenhando. Ela vai fazendo aquele formato né. Aqui eu coloco umas mais de frente ó. Tá vendo? Pinceladinhas. Bem soltas. Isso são só as primeiras tá. Eu tô dando formato. Depois eu vou vim com mais luz aqui né. Aqui umas mais soltinhas. Aqui na parte de cima. Ó como o fundo tá seco. Tá vendo? O fundo ali que eu fiz primeiramente ó. Importante também. Variar um pouco o tamanho né. Pra não ficar tudo certinho. Tudo do mesmo tamanho e tal. Não. Tem que ficar um pouquinho mais solta. Deixa transparecer um pouco ali o fundo né. Olha que bacana que tá ficando. Vamos aqui. Mais violeta. Mais magenta. Vamos misturando. Aqui eu já faço umas pinceladinhas. Puxadas aqui pra dentro. Lembrando. Até. O que o professor Veneli fez. Né. Aquelas pinceladas mais aqui ó. Aqui eu até exagerei um pouco. Mas beleza. Já dou uma corrigidinha aqui. E por aí vai. Agora. Enquanto ainda tá úmida. Vamos aumentar a intensidade da luz. Vamos aumentar a intensidade da luz. Mais branco. Bem mais branco. Misturar bastante. Um pouco de violeta. Magenta né. Que já tá aqui. Agora eu vou definindo a tonalidade. Ó. Vou vendo aqui na palheta. Do jeito que eu quero. Vou tirar o excesso de tinta do pincel. Com um paninho. Aqui. E vou começar. Tirei o excesso. Ó. Deixo a tinta numa boa no pincel. E vou começar a jogar umas luzes aqui. Vou lá. Agora eu já tenho que me preocupar mais com o formato. Ó. Já dei uma. Chanfradinha ali. Tá vendo? Ó. Já começo. Alterar a maneira como eu trabalho com o pincel. Já vi que ficou escuro. Coloco mais. Tinta clara aqui. Mais branco aliás. Tinta clara é bom né. Eu tô sem apoio na mão. Ela tá dando uma tremidinha. Mas tá bom. São as primeiras luzes aí. Ó lá. Eu fiz o fundo então né. Todo com violeta e com magenta. Lembrando. Usando o médium. Pra ele não secar de uma vez. E agora. Eu tô acrescentei luz né. Com o branco. E agora eu tô acrescentando mais luz ainda. E aí os formatos começam a ficar mais evidentes. Tá vendo? Ó. As pinceladinhas como são. Tá vendo? Porque assim a violeta. Ela nunca vai estar disposta. Todas bonitinhas certinhas. Tem uma que tá mais pro fundo. Outra mais pra frente. Tem umas que tão viradas pra um lado. Uma tá sobreposta na outra. E ó. Eu já vou começar a variar um pouco os tons. Aqui eu já vou deixar um pouco mais o magenta. Pode olhar na palheta. Na hora que eu jogar aqui ó. Ó. Já deu uma. Uma outra. Tonalidade ali. Isso é muito importante. Entendeu? Variar esses tons ali. Ao longo do processo. Principalmente com a tinta acrílica. Porque é uma tinta que ó. Já tá. Aqui já tá secando. Na verdade. Eu falei pra vocês que ele retardava a secagem. Ele até retarda. Mas ele não retarda muito. Porque eu não usei muito também. Vocês percebem que eu tirei o excesso lá né. E agora aqui também. Eu já tô. Deixando. Que eu quero que agora ela vá secando mais rápido. Colocar mais luz aqui ó. E aí eu vou vendo aonde eu tenho que colocar a luz. Agora eu vou colocar um pouco mais violeta. E aí eu vou jogar mais branco também. Vou deixar a mistura mais puxada pro violeta. E vou dosando. Vocês vão perceber agora. Quando eu jogar aqui ó. Ela ficou mais puxada pro violeta. Tá vendo? E assim é que vai. Ó. Vou fazer essa virada. Pro alto ali ó. Tá vendo? A gente vai desenhando as. As violetinhas aqui ó. Agora eu vou escurecer um pouco mais aqui. Agora eu vou querendo que essas. Ih caramba. Eu invalidei ali hein. Não. Não invalidei não. Pensei que ela tinha tocado no. No marrom ali. Mas não tocou. Beleza. Tem uma tinta ali do lado. Mas ela não tocou. Ó. Aqui. Deixa eu tirar essa marca. Aqui eu já vou deixando mais escuro. Que aqui eu já vou fazer uma sombra virando pra cá. Entendeu? Vai entrar mais luz ainda aí. Viu galera? Não fiquem preocupados. São várias etapas aí que a gente vai cumprir. Pra deixar essa tela bem legal. Bem bacana e bem harmoniosa. Aqui na sombra. Depois vem entram. Aqui também. Vamos jogar mais magenta aqui. Ó. Pra dar uma. Uma colorida ali né. Jogar uma sombra. Uma contraluz aqui. Como costumo falar nas telas do professor. Dá uma olhadinha de longe. Pra ver se tá ficando legal. Deixa eu soltar mais a. As pinceladas aqui. Pra elas ficarem mais soltas. E vamos entrar com mais luz aí também. Agora vai vir uma luz mais forte. Pra depois eu vir trabalhar. As luzes aí do vaso. Vou limpar o pincel aqui. Na água. Vou tirar todo o excesso. E já vou vir trabalhar com mais luz ainda. Vou olhar aqui no nosso. Médio. Colocar aqui do lado. O lado bastante branco agora. Um pouquinho mais o violeta. E vamos fazer uma mistura aqui. Bem clara. Pra ficar bem. Bastante luz. Pra nós trabalharmos aqui. E eu, ó. Eu estresso bastante o branco. Porque senão fica esbranquiçado, né? Bastante o branco na mistura. Essa aqui tá aqui na ponta. Momento de silêncio, né? O professor tá concentrado aqui. Quando eu tô lá com o Marcos. É bem mais simples. Porque eu só... Vou na narrativa, né? Aqui eu tenho que narrar. E pintar ao mesmo tempo. Eu sempre falo que isso é bem desafiador, viu galera? Olha. Vou falar pra vocês, viu? Às vezes a gente para pra prestar atenção no que tá fazendo. Hum... Aí dá umas bugadas tremenda. Olha lá como a luz já tá... Se sobressaindo aqui. Ó. Importante deixar bem solto assim, ó. Pra você... Pra ela não ficar presinha. Pra não ficar certinha, entendeu? Olha que bacana. Eu falei que esse quadro era um quadro com apelo... Bem forte nessa... Ixi Maria, borrei aqui sem querer, hein? Vocês acabaram de ver o professor... Dando um baita borrão aqui sem querer na tela. Olha isso. Ainda bem que já tá seca, né? Sabe o que eu vou fazer? Vou passar uma tinta aqui por cima. Rapidinho. Quem sabe... Faz ao vivo? Ai, meu Deus. Vamos lá. Vamos botar a tinta aqui. E vamos corrigir... Esse pequeno acidente de percurso aqui, ó. Daqui é pra entrar depois essa claridade. Mas já vai ter que entrar agora um pouquinho aqui. Deixa eu já acertar aqui também. Pronto. Problema resolvido, ó. Depois eu jogo mais... Mais luz aí, mais contraste. Mas de certa forma já desapareceu. Vocês viram? Deu uma borrada imensa aí no pincel. Pronto, ó. Pincel resvalou ali. Puf! Tem que tomar mais cuidado. É que eu tô um pouco longe da tela. Pra eu não ficar na frente, né? Quer dizer, é outro desafio também. Ó. Pinceladinha. Opa. Acabou agora. Não ficou no formato que eu queria, não. Deixa eu... Aí, agora ficou. Tava com excesso de tinta ali. Essa eu vou deixar bem de frente ali. Ó os recortes. Tá vendo como eu vou fazendo vários recortes? Ó lá. Ó como vai ficando recortadinha. Bonitinha. Aqui eu vou fazer outra virada pra cá. Alguém deve estar olhando assim, deve estar perguntando. Não vai ter nenhuma folha nessa violetinha aí do professor. Ah, vai, hein? Só que ela vai por último. Vou fazer umas folhas. Folhas soltas. Olha que bacana. Show, né? Eu falei que era um quadro com apelo visual bem intenso. Porque eu sabia que realmente ia ter um apelo visual aqui. Bem intenso. Vou jogar mais branco aqui. Bem solto. Lembrando, a luz tá vindo nesse sentido aqui, né? Agora aqui eu já vou dando uma sumidinha, né? Porque aqui é uma parte que tá mais na sombra. Ela vai tá clara também, né? Tem que ter uma claridade ali. Mas já não tão intensa. Conta a outra. E puxar aqui também. Desse jeitinho aqui, ó. Aqui já secou, hein? Aí eu tô tendo que me virar um pouco aqui. Bom, beleza. Vou jogar umas sombras aqui, ó. Com violeta e com um pouco de magenta. Deixar umas sombras soltas. Aqui. Aqui. Eu já botando uns arremates de sombra aqui. E de luz. Vou fazendo algumas correções. Minha cachorrada latindo, hein? Legal. Aqui tá faltando umas pétalas também. Eu vou vendo onde vai precisando corrigir e vou corrigindo, tá? Agora, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou intensificar um pouco mais o lance aqui no vaso. Eu vou deixar o vaso com mais volume e com mais profundidade também. Bom, pessoal, de que maneira que eu vou colocar mais volume no vaso? Pincelzinho, ó. Cerdas juntinhas. Vou pegar aqui, ó. Deixa eu começar. Pegar um pouco de estilo de graipardo. Que ali já secou. Vou pôr aqui do lado. Beleza. Vou pegar primeiro um pouco de amarelo Nápoles aqui, ó. Porque aqui já tá seco, né? Lembram que eu fiz com... Eu fiz com... Sem usar nada? Então, ela já secou. Fiz a tinta pura. Aqui eu já vou fazer um degradê, ó. Com estilo. Eu vou começar a dar um pouco mais de profundidade. De luz e de sombra no vaso. Seguindo o mesmo padrão que eu tinha feito anteriormente. Com as mesmas... Com a mesma intensidade. De luz e de sombra. Porém, já trabalhando com o fundo mais definido. Ó, eu tô limpando o pincel, tá? E ó, como eu trabalho com a pincelada... Bem leve, tá? Eu vou fazendo um degradê aqui, ó. Ali tem aquela parte mais escura. Que é da dobra do vaso. Pegar um pouco de... Já secou ali. Eu pensei que o... Violeta ainda tava... Tava valendo ali. Não tá não. Já secou já. Então vamos pegar mais violeta. Por violeta aqui do lado. Nossa, eu peguei o... O vermelho óxido ali. Eu nem utilizei. Vou utilizar ele agora também. Agora é um jogo de luz. Pro vaso ficar mais bonitinho, né? Vou dar uma limpadinha no pincel. Tal. Beleza. Vou pegar aqui o vermelho óxido. Um pouquinho de violeta. Ó. Ó. Como se eu estivesse trabalhando com a espátula. Tá vendo? Por isso que eu falei que esse quadro ia ser um quadro... Bem impressionista. Porque acadêmico não dá pra ser desse jeito, né? Mas ó. Você vê o vaso ali. Você vê o contraste. Você vê a luz. Você vê a sombra. Isso é importante. Não dá pra fazer de qualquer jeito. Tem que ter a informação correta. Entendeu? Limpei o pincel. Vou limpando o pincel. Ó. Vou misturando o óxido. O óxido não. Perdão. O steel com o Napoli. Vou jogar uma luzinha aqui. Acompanhando a luz aqui de baixo. E é um jogo, tá? É um jogo de luz. E de sombra. Vou pegar um pouquinho desse... Desse terra de cena natural aqui. Todas as tintas que eu tinha utilizado ali. Mãozinha leve. Ó. Deixa o espaço ali da sombra. Tá vendo? Das nossas margaridinhas. Margaridinhas. Olha, eu viajei. As nossas violetinhas. Aí eu vou falar pra vocês, né? Galera, como que eu arrumo confusão, né? Eu poderia fazer uma paisagem. Tá na minha zona de conforto. Não. Eu arrumo pra fazer uma tela de flor. Que é a técnica especializada do Sr. Marcos Venele. E ainda, como se não bastasse, ainda fico inventando de fazer com acrílico. Não é que beleza? Mas sabe por quê? Tudo isso pensando em vocês. Essa é a maneira que eu encontro de retribuir todo esse carinho de vocês aqui com a gente no canal. Tá ajudando o canal a crescer. Enfim. Por isso que o professor tá sempre aí, batendo naquela tecla. Ajude-nos. Compartilhe os nossos vídeos. Ajude a gente a levar a arte cada vez mais longe e tal. Porque aqui tudo é feito pensando em vocês. Ó. Eu tô fazendo mais uns arremates aqui. Tá vendo? Ó como ficou bonitinho o nosso vasinho. Colocar um pouco mais de luz aqui. Com o nosso terra de cena natural. Acho que ele tá bem definidinho o vasinho ali, né? Tá na hora de jogar umas luzes ali. Mais intensas. Bacana, hein? Muito legal. Vamos lá. Limpar o pincel. Jogar mais steel. Pra tirar um pouco. Essa mancha muito escura do violeta também. Aqui não. Aqui tem que ter a sombra, né? Porque senão aí não... Não tá correto. Aqui. Beleza. Agora eu vou começar a entrar com mais luz ali no meio. Novamente. Então revisitar aqui. Agora que eu dei bastante profundidade. Então vocês veem, né? Que eu vou trabalhando. Camada por camada. Ah, professor. Mas precisa tudo isso? Pra dar um efeito, pra ficar bacana, relativamente sim. Quanto mais você colocar, mais camadas você trabalhar, mais legal vai ficar, né? Mas se você quiser antecipar alguma etapa, tal, aí normal também. Vou jogar mais parte mais escura aqui e tal. Depois eu vou fazer umas pétalas de violetinhas aí caídas e tudo mais. Sem pressa e sem medo de ser feliz. Vou jogar mais tinta transparente aqui pra dar volume. Aqui dá até pra clarear um pouco. Não ficar tão forte assim. Por isso que eu falei que ia ser um quadro que vai causar um impacto bacana visual. É um quadro relativamente simples, né? É que eu gosto mesmo de jogar bastante efeito. Agora, ó. Uma luz mais forte ali. Mas é um quadro que você não tem uma complexidade, né? Muito grande pra fazer. Você pode até não alisar tanto quanto eu tô alisando aqui. Você pode fazer até mais solto. Aí é de cada um, né? É que eu gosto de deixar com bastante formato, com bastante contraste. A cachorrada agora acordou, né? Bacana. Agora nós vamos trabalhar aqui um pouquinho de verde, né? Tava faltando um verde aqui, né? Vou colocar o verde versinho. Vou tudo aproveitando as tintas aqui, tá? Colocando o verde versinho aqui do lado do violeta. Vou pegar aquele pincel que eu estava utilizando anteriormente, ó. Pra fazer as violetinhas. Vou misturar o violeta com o verde versinho. Um pouquinho do violeta. E aqui eu vou colocar algumas folhinhas aqui. Aí você vai falar assim pra mim. Ah, mas a folha da violeta, ela não é assim, professor. Ela é uma folha mais larga, tal. Então, galera, eu até sei disso, tá? Mas aqui eu vou pegar uma licença. Uma licença artística, se é que isso existe, né? E vou fazer umas folhinhas menores aqui. Justamente pra gente ter um pouquinho de equilíbrio, né? Na composição aqui da obra. E eu não vou me importar tanto assim se eu estou seguindo a risco o tamanho da folhinha. Da folha da violetinha, tá? Eu sempre faço isso porque, assim, às vezes você sabe que, de repente, a folha pode ser um pouco diferente, tal. Mas, professor, ó, deixei bem solto. Agora nós vamos jogar, sabe o quê? Luz. Luz na nossa composição. Você deve estar olhando assim e falar, tá faltando alguma coisa aí, né? Luz, tá? E depois você vai ver o que é. Mas, por enquanto, eu não vou falar, não. Eu vou pegar aqui o amarelo de cárimo claro. Vou colocar aqui do lado. Eu já limpei o pincelzinho na água. Mesmo pincelzinho que eu estava usando. Vou pegar um pouco aqui, ó. Do verde versi. Vou misturar. Deixa eu ver se não vai ficar muito, ó. Misturei bastante. Não, está com uma cara boa. E, ó. Luz. Um pouquinho de sombra. Bem discreto, tá? A luzinha ali no meio também. A luz aqui de baixo eu já vou fazer ela mais escura. Luz mais escura é interessante, né? Uma luz mais fraca, né? E, ó. Vocês podem perceber que eu estou jogando. De uma maneira que elas fiquem bem soltinhas aí, né? Pra não ficar também tudo certinho. Aqui na frente eu já vou colocar mais amarelo. Ó. Tá vendo? Já faz uma sombrinha ali. Silêncio, professor. Momento ali de criação. Agora vamos pegar mais amarelo aqui. Ficou muito amarelo, então eu tiro um pouco. Legal. Ficou bem soltinha. Beleza. Agora vamos lá de novo. Dar uma limpadinha no pincel. Pegar o pincelzinho que eu estava utilizando anteriormente, que é esse carinha aqui, ó. Deu uma limpada nele, tá? Vou pegar um pouco de amarelo Nápoles aqui, misturar com o branco, um pouquinho de branco. Vou vir em algumas partes aqui, ó. De leve. Como se eu estivesse com uma espátula. Só pra dar uma clareada aqui. Tomar cuidado pra não pegar na violeta. Algumas marcações aqui, ó. Bem de leve mesmo, tá? Isso eu estou fazendo porque ela já está seca, né? Pegar um pouco de amarelo indiano aqui, ó. Dá mais ênfase aqui no envelhecimento. Aí eu dei uma olhadinha aqui, ó. Quero dar uma luzinha aqui pra destacar mais o vaso. Dá pra fazer também. Ó. Faço um degradê ali. Escureço aqui de novo. Ó a liberdade que a tinta acrílica me dá. Pelo fato dela já ter secado, né? Por isso que eu não quis, é... Eu quis deixar essa parte. Eu não quis trabalhar com o diluente nessa parte aqui de baixo. Eu não quis trabalhar com o médium acrílico. Porque senão eu não ia ter essa liberdade aqui. Talvez a tinta não estivesse totalmente seca. Não sei. Agora eu vou fazendo aqui pequenos acertos, ó. No fundo, vou deixando mais... Mais solto. Onde eu vejo que tem que ir uma luz. Onde eu vejo que tem que ir um pouco mais de claridade ou não. Onde eu vejo que tá faltando... Alguma coisa mais... Pra envelhecer um pouco mais a tela. E vou trabalhando. Olha que bacana. Isso tudo aqui eu tô fazendo... Pra poder mostrar pra vocês a liberdade que a gente tem pra trabalhar com a tinta acrílica. Porque do jeito que tava, já tava legal. Mas eu gosto de mostrar que dá pra fazer mais. Dá pra acrescentar mais coisa. A liberdade de trabalhar com a tinta acrílica. E agora eu vou fazer o seguinte. Talvez um pouco mais de luz ali nas violetas. Vou limpar o pincel aqui que eu tava usando. Em algumas eu posso jogar um pouquinho mais de luz. Enquanto a parte de baixo ali vai secando. Vamos pegar aqui o... O violeta permanente. Que já tava com bem pouco aqui, né? Colocar aqui. Pegar o branco. Bastante branco agora. Violeta. Um pouco do magenta. E mais branco. Agora tem que ser bem branco mesmo. Porque a tinta acrílica vai secando. E ela vai também perdendo aquela... Aquela vivacidade, né? Ela vai ficando mais escura. Então, de repente, dá pra acrescentar mais branco? Dá pra acrescentar. Vamos ver se vai ficar legal. Se não ficar, eu faço em uma e em outra só. E tudo bem. Ó. Só de leve, ó. Só nas pontinhas. Tá vendo? Tá vendo? Já que a tinta tá bem seca. Só em algumas. E bem de leve. Aqui já são arremates. Pensando já num término de obra. Eu não posso ir muito pra cá, né? Por conta da... Da sombra ali. Mas eu posso fazer com que eles vão se perdendo ali, ó. Tá vendo? É isso aí, galera. Um pouquinho mais de magenta. Trabalhar um pouco os tons. Agora, vou limpar o pincel. Vou dando uma olhada aqui enquanto eu limpo o pincel. Deixa eu ver onde eu posso melhorar aqui. Aqui, ó. Mais... Bem amarelo, bem forte. Ó. Tá vendo? Não tenha pressa de terminar a obra. Tá vendo? Embora a gente esteja aqui já há um tempinho fazendo o quadro. É uma obra relativamente simples, tá? Que qualquer pessoa com um pouquinho de técnica ou um pouquinho de dedicação pode fazer sim. Tá? Pode fazer. Não é uma obra complexa. Muito pelo contrário. É que o professor vai e revisita e passa e mostra. Porque eu quero justamente que vocês absorvam isso. As idas e vindas que de repente você pode fazer não se preocupe, não tenha preocupação em terminar a obra. E eu tô falando que o meu amarelo lápula aqui já foi embora, hein? Já foi embora. Agora eu vou jogar um pouco mais de formato aqui. Agora até um... Tomar cuidado pra não pegar ali, né? A espátula. Eu quero dar um pouco mais de luz aqui no canto também. Com a espátula de repente vai ficar mais legal. E aí, professor, hein? Gosta de ficar inventando, né? Pronto. Agora sim. Ela tá bem envelhecido, bem bacana. Muito gostoso ficar trabalhando dessa forma aqui. Com liberdade pra você poder criar. Jogar mais luz aqui. Pra você poder criar com a tinta acrílica. Agora eu já fazendo uns arremates aqui mesmo, ó. Aproveitando a espátula, como ficou legal. Tá vendo? E vamos colocar mais... Mais luz aqui, ó. Não dá pra ser uma luz muito intensa, né? Mas eu preciso colocar assim pro... Formatinho ali do vaso. E agora, galera, uma coisa que tá faltando, né? Não sei se vocês... Perceberam ou não. Mas a violetinha tem um miolinho, né? Cadê o miolinho da nossa violetinha? Eu tô colocando laranja aqui. Agora eu vou pensar se eu vou usar mesmo esse laranja. Vamos lá. Vou colocar um pouquinho de amarelo aqui do lado. Agora eu vou limpar o pincel aqui. Que agora tem que ser mais cirúrgico, né? Vamos lá. Vou limpar o pincel. E o pincel, novamente, se alguém perguntar, é esse daqui. É o Condor 441, número 12. Limpei ele bonitinho. Vou pegar aqui, ó. No cantinho. Com a tinta amarela. E agora eu venho aqui, aonde estão as violetinhas, ó. E vou colocando uma pontinha só. Ó, muito cuidado pra não ficar enchendo de pontinho. Não. Vem... Aonde você vê que... Tá, Jussãozinho, ó. E eu aproveito a mesma tinta e vou dando um enfraquecido, ó. Aqui. Aqui também. Ó, tá vendo como já tá ficando outra coisa? Ó. Eu quase que eu bati no... No violeta ali. Deixa eu pegar um pouquinho do... Um pouquinho desse cara aqui. Porque esse eu vou fazer na sombra, né? Peguei um pouquinho do laranja. Vamos ver como é que fica. Ah, fica legal também. Fazer essas aqui mais a sombra, ó. Olha que bonitinho. Tá vendo? Vamos lá. Pegar mais amarelo. Opa. Quase que eu fiz uma caca aqui, hein. Tem muito amarelo aqui. Olha que bonito que vai ficando, galera. Eu falei que tava faltando. Bacana, né? Muito legal. Bem de leve. Aí eu dou uma façadinha assim, dou uma olhadinha. Vendo onde tá faltando. Onde dá pra dar mais luz. Menos luz. Onde eu quero menos intensidade, eu só dou uma encostadinha de leve com a mão. E vocês podem ver que ela tá bem distribuída, né? Tá bem alternada, né? É isso aí, ó. Agora aqui eu vou fazer o seguinte. Aproveitar aqui. Já deu uma secada. Deixa eu limpar o pincel. Vou fazer assim, ó. Vou pegar um pouco de uma... Violeta. Com um pouco de magenta. Vou vir aqui, ó. E, ó. Jogar umas... Pétalas caídas aqui no chão. Tomar cuidado pra não ficar sincronizadinho, né? Colocar... Eu tô que nem o professor Veneli. Tô sambando aqui com o... Com o pincel. Aqui eu vou colocar outra junta assim, ó. Pra ficar bem... Soltinho. Vou encher de pétalas aqui. Vou pôr outra aqui também, ó. Pronto. Aí. Cheio de pétalas. Que beleza. E vamos lá. Vamos dar luz agora nessas pétalas aí, né? Vamos lá. Vamos lá. Cadê a tinta que acabou de sumir aqui da minha frente? Achei. Magenta. Magenta pra nós aqui. Falei pra vocês que eu ia trazer uma experiência diferente? Trouxe uma experiência diferente. Curtiu? Tá achando legal? Vou pedir pra comentar, hein? Vou pedir pra comentar, hein? Pedir pra comentar. Vocês ajudam o professor aqui. Ajudam o Marcos Veneli também. Afinal de contas... Fazemos tudo com muito amor e carinho pra vocês, ó. Eu ponho a luz na frente, já puxo e deixo uma sombra. E já é a própria sombra da pétala. Tá vendo? Ó. Ó lá. Já deixo a sombra ali. Você já percebe que é uma sombra da pétala ali. Essa é uma primeira luz. Agora eu posso jogar mais depois, tá? Pra ficar mais legal. Aquela ali eu vou deixar ela mais escura mesmo. Ela tá mais lá. Mas essas aqui da frente eu posso pôr mais luz. Então vamos colocar mais luz. Limpei o pincel. E eu sempre limpo o pincel com papel. Ou pode limpar com o paninho também, né? Que eu só tiro o excesso da tinta acrílica e beleza. Ó. Coloquei bastante luz. Deixa eu colocar mais luz. Pincel com cédula juntinha. Só na pontinha. Vês aqui também. Vês aqui eu vou pôr um pouco mais. Que ela tá bem na frente. Aqui também. Ali eu não vou não. Que ali ela já tá mais na sombra. Tá vendo? Só que além disso. Eu tô inventando, né? Mas eu vou inventar pra ficar legal. Além disso eu posso também colocar. Uma folhinha. Verde. Deixa eu fazer a coisa certa. Que eu não limpei o pincel direito. Mas não vai dar certo esse negócio aqui. Deixa eu limpar. E eu vou fazer aqui pra vocês umas pétalas verdes também. Isso que eu falei que ia ser rápido, hein? Mas sabe o que que é? Eu gosto de enfeitar bastante. Porque assim eu trago bastante informação pra vocês. E aí você pode usar toda essa informação na hora que você for fazer o seu quadro. Quanto mais informação, melhor. Sem medo de ser feliz. Violeta. Essa eu vou jogar aqui, ó. Aqui. Vou jogar uma aqui. E vou jogar uma aqui atrás, ó. Pronto. Só três, só. Aí essa daí eu vou dar uma clareada também. Vou fazer o mesmo esquema. Vou pegar aqui. Tal. Misturar o amarelo de cádimo claro. Com o verde ver si. Uma luz já deixa ali a sombra. Outra luz já deixa a sombra. E outra luz já deixa a sombra. Agora. Nessas duas primeiras aqui. Que estão mais à frente. A gente manda ver numa luz aqui, ó. Mais intensa. Pronto. Vou até colocar mais uma outra aqui também. Deixa eu botar água forte demais. Vou tomar cuidado pra não estragar tudo. Sempre tem aquela que dá um pouquinho mais de trabalho, né? Mas a gente acerta, não tem problema. Pronto. Ficou uma florzinha um pouco maior. Deixa eu dar uma... Pequena correção aqui. Que eu vou jogar um pouquinho só. Do... Vermelho óxido... Vermelho óxido não. Do estilo de grand part. Puxando um pouco mais a sombra. Fazendo pequenas correções aqui. Para elas ficarem mais fundidas ali. No contexto. Vamos dar mais uma... Uma leve... Uma leve nuance aqui. Laranja no vaso. Vai destacar aí um pouco mais. Tudo é válido, né? E vamos... Eu tô achando que essa luz aí ficou muito solitária. Essa luz aqui do meio. Então eu vou fazer isso daqui, ó. Com laranja. Tá vendo? E aí depois eu vou jogar uma luz mais intensa aqui no meio, ó. Achei... Eu olhei de longe agora. Eu achei que a... A luz ficou um pouco solitária. Então eu vou ver um pouco de laranja aqui. Para dar uma acendida. Aí depois eu jogo... O nosso... Carinha que já tá no final aqui. Ui! Cai. Ó, beleza. O bom da tinta acrílica. Novamente eu vou falar isso aqui, ó. Também. Né? Entre outras qualidades. Essas aqui que vocês estão vendo. Permitir... Que a gente retrabalhe a tela. Por conta da sua secagem. Que é... Bem rápida. Vamos lá. Tô trabalhando com vermelho óxido aqui, tá? Agora vamos começar... Com a luz. Novamente. Podia deixar do jeito que tava? Podia. Mas é o professor, né? Que gosta de mudar as coisas. E deixar mais marcado. Enfim. Tá mais ou menos por aí. Como eu falo sempre nos vídeos do Veneli. Muitas vezes é o olho do artista. Às vezes já tava até bom. Mas a gente vê que dá pra me dar uma melhoradinha. Dá pra dar uma ênfase. Dá pra deixar mais rústico. Enfim. Aí a gente acaba... Mexendo um pouco mais... Na tela. Olha. Bem marcada, hein? Ficou muito legal, né? Deixa eu jogar uma luz aqui. Bem aqui debaixo. Acho que tá... Faltando alguns pontos aí de luz. Já finalizando a obra agora. Beleza. Arremates finais pra vocês. Limpando o pincel. Novamente. Olhando a obra um pouco de longe. Pegando um pouco mais de violeta aqui. Só tem uma pétala aqui que eu vou corrigir. Tô parecendo o professor Veneli. Que eu falo. Tá acabando, né, professor? Não. Tem mais coisa aqui pra fazer. Só jogar um pouco mais aqui de luz. Beleza. Arremates finais pra vocês. Ok, hein? Deixa eu ver. Acho que já tá bom, né? Acho que a gente não precisa se alongar muito, né? Só mais uma luzinha aqui, ó. Ó. Opa. Só pra falar que eu não coloquei uma luzinha aqui, ó. Beleza. Galera, eu vou parar por aqui. Poderia deixar mais manchado. Poderia estudar um pouquinho mais aqui. Um pouquinho mais ali. Poderia. Mas, a minha proposta hoje foi trazer um quadro simples. Por mais que pareça. Por mais que tenha demorado. É um quadro simples. Não tem muita informação. E é um quadro relativamente fácil de ser feito. Com fundo bem envelhecido. Com umas cores... Com apelo muito grande. E com um formato bem, bem, bem leve. Bem solto. Aproximadamente ali. De umas violetinhas. Com umas folhas e tal e tudo mais. Umas folhas caídas. Coloca uma moldurinha aqui, ó. Fica filé. Paspatur branco. Uma moldurinha um pouquinho mais escura. Um quadrinho bacana. Pra você colocar no corredor de casa. Beleza? E detalhe. Tudo com tinta acrílica. Espero que vocês tenham gostado de mais essa aventura. Que o professor tá sempre inventando alguma coisa nova. Eu gosto de sair da minha zona de conforto. E é por isso que eu trago essas experiências aqui pra vocês. Beleza? Valeu. Espero que tenham gostado, galera. E não deixa de se inscrever no canal se você tá chegando agora. E os colegas de sempre. Aquele abraço. Deixa o like. Comenta. Enfim. Isso é válido pra todo mundo, né? Vamos ajudar os professores aqui. Um beijo. Um abraço, galera. Até a próxima aí. Valeu! Tchau, tchau. Obrigado.